Escola de Dança Vania Reis, modalidade Street Dance, foco, grupo, categoria adulto, coreografia segue o bairro, coreógrafo Eric Samores. Escola de Dança Vania Reis. 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 Se não gostar, senta e chora, pois eu tô a fim de rodar Se não gostar, senta e chora, pois sai, vem cá já me avançar Se não gostar, senta e chora, pois eu tô a fim de rodar Se não gostar, senta e chora, pois eu tô a fim de rodar Se não gostar, senta e chora, pois eu tô a fim de rodar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?